Música Ok, vamos começar com a surpresa Senhor e senhores, para vós, para nós, os coelhos da Páscoa Música 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 Boa noite, comunidade, que vejo neste salão Aqui tem na nossa cidade, avançar a disposição Música 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 com água e poço, uma criança e um moço e um bar de maturidade. Sou a ilha do Cacau, todas sabem muito bem, que forneço a louça de barro para aquelas que não têm. É melhor estar escalado, iremos chamar a juíza. São Miguel não precisa de nada, tem tudo que é preciso. A pátria e a soriana, e tu és a pior ladrão na larga base americana, porque este é pegado ao chão. Cala-te, Santa Maria, o barro é uma porcaria que para mim não vale nada. São Miguel é um rico onde o porco furou o pico um dia de madrugada. E a terceira logo ao lado, o povo de gargaleada e xalagando-pigando debaixo da isquiada. O greciosa malvada, a venda que só tem cois. Tu sabes que te vales nada Para ir a São Jorge São Jorge, espera um momento Para dizer que é preciso O que tens mais de cumprimento É que te falta no juízo Sou o pico e sempre desejo Fazer as festas e bodas Porque sou alto e vejo A maldade das outras todas O feio tem empenho Quando passam um festival Como a minha praia E banho, nossas ruas não é igual Sou pequena, mas tenho valores Meu nome não tem engano Surgem de flores de meio doceano Todas têm mundo quer colar E eu sou precisado Põe a minha garita guarda Fazem festas e fazem bodas Mas vocês precisem todas De uma carroça e de uma guarda Tchau! 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 Os Açores desta maneira. Difícil de imaginar. Ela foi a primeira a que eu devia governar. És tão fraca sem valores. Faz-te tão triste papel. E quem governa os Açores, bem sabes que é São Miguel. Tiveste a moto amarelo, mas já foi há muitos anos. Mas eu já fui a capital nos templos de Castellanos. Pusestes as barbas de moílo, e tivestes aberto o oílo. Que São Miguel nada tinha feito. O rabo torto é o teu pessoal. Até que no tempo do moto amarelo, ela vos pôs o rabo direito. É difícil de cumprimentar. O governo faz tanta oferta. Mas estamos em medo e muita fome encoberta. Fazem coisas pela toa. O governo todo come. Mas enquanto os Açores têm que ir em Jibua, nunca há de morrer a fome. O meu pique ninguém o mancha. Há que tomar sentido. Eu encosto o caixa na lancha e fica tudo resolvido. Graciosa São Jorge e Pique. Tudo é forte e tudo é rico. Mas quando seja pega mais cadelas, no Pique eu sou salvado. São Jorge ele é tranquilada. E na Graciosa é tudo com grandes orelhas. E na Graciosa é tudo com grandes orelhas. E na Graciosa é tudo com grandes orelhas. E na Graciosa é tudo com grandes. Descanso praia a canção das pessoas. Porque estão no calmo e macho na garrafaça das coroas. Tenho que comer e beber. Faço festas de grandes bodas. Mas não tenho tempo para sofrer. O rastro das lutas todas. Mesmo se me der a boca, faço a minha confusão. Na flores, um coelho é esportilhote. E um sai de casa é um bordão. tudo com cada um. É uma palma caça é o que eu estou fazendo. Tudo, tudo é? Vamos lá! Tudo com mãe à mim. O que eu estou fazendo. Eu fui lá. Tudo com mãe à mim. verdade, a quem dedico a amizade, criou inatenção. Filhos, pais, avós e netos, em troca de nossa oferta, deixe o meu coração. Lindas ilhas de risos, cheias de balinha e cor, todas elas são bonitas, cada uma com os seus valores. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.